Salve, salve amantes da velocidade, eu sou o Zaka White e vamos para mais um vídeo de volta rápida na tomada de tempo e dicas de setup agora no circuito da Hungria aí agradecemos a ajuda e auxílio de Rodrigo Xtreme, esse mesmo, Rodrigo Xtreme, vou deixar o link do canal dele com as voltas rápidas que ele fez a gente vai dar um passeio aí pelo circuito da Hungria, o último GP que foi até emocionante, GP oficial da Fórmula 1 com bastante disputa entre Hamilton e Verstappen e o Rodrigo ele até tem um tempo melhor que esse aí coloquei a volta de 1.15, mas ele tem tempo já na casa de 1.14, tem outros pilotos também andando nessa casa mas se você conseguir desenvolver um setup aí de controle como o dele e andar na casa de 1.15 numa qualificação, corrida online, liga você vai andar bem, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, vou deixar também o link da liga que ele corre para você conhecer as transmissões que a liga dele faz, vou fazer isso também nos vídeos anteriores todos os vídeos aí de Hot Lap, vocês vão poder também procurar ali na descrição o link da liga onde o piloto corre é legal, talvez para você conhecer o piloto, enfim, além de só copiar o setup dele ele guiando no controle aí, sem ajudas, anda muito bem, já é campeão de liga está focando aí no canal e fazer algumas voltas rápidas e ele está concluindo esse circuito da Hungria vamos passar agora devagar em câmera lenta com pausa ali no ponto de frenagem ele abrindo a primeira volta ali, essa entrada ali, quanto mais aberta você fizer também você consegue sair melhor tracionado na reta vamos observar aqui novamente ele abrindo a volta ele vai até a ponta ali, até a marca branca e aqui ele já começa a trabalhar o ponto de desaceleração alguns pilotos colocam ali na marcha 3 a câmera ali desce para a terceira marcha mas dá para fazer tranquilamente na quarta e no meio dessa curva que é uma curva de média para alta você já senta o pé a marcha quinta você já vai trocar antes mesmo ali já de pegar a zebra antes mesmo de abrir o DRS e aí a gente vai para essa volta rápida dele ele faz uma troca de marcha muito curta também, muito rápida para fazer a frenagem nessa ponto da curva aí você, marcando pela linha de condução o circuito é muito difícil de você marcar pontos de frenagem o circuito da Hungria e a ultrapassagem também você vai observar que ele põe até a segunda marcha ali e depois reacelera tem gente que consegue fazer ele na terceira marcha eu recomendo a segunda marcha, o carro de Mercedes empurra bem depois ele vai no máximo alguns pilotos não põem a sétima se você está no câmbio automático ele vai entrar a sétima mas da sexta para a terceira chegou na terceira marcha ali no meio dessa curva agora que é uma curva um pouco tanto travada e há muita disposição você vai espalhar um pouquinho, é comum ignore essa zebra branca aí se você pegou essa zebra branca, começa a volta de novo que ela atrapalha e aí no meio da curva você já começa a reacelerar é um mergulho que você faz, uma descida essa parte aí também não tem muito segredo pode pegar de zebra ali ponta a ponta também que anda bem e aí a parte mais difícil do circuito essa é a parte que você vai ter que treinar bastante porque ela conta com redução de marcha e desaceleração não tanto com frenagem é mais câmbio mesmo pegando a zebra não há problema para você fazer uma tangência boa lá na zebra da esquerda você reduz aí para a quinta marcha e já acelera para embaixo na sexta às vezes você espalha um pouquinho e acaba pegando a zebra e cortando a volta na quinta você sai e traciona bem o carro para a próxima nesse ponto aí você tem que chegar rápido a quarta marcha a quarta marcha essa zebra maldita não pega essa zebra pegou, rodou com assistência assistência você vai rodar tem que tomar muito cuidado com ela é pau, pau, é tchau, corrida e muitas vezes até acaba batendo na área de escape e depois reacelerando tem essa chinquene na chinquene você vai ver que ela tem alguns pontos elevados onde o carro salta então se você tiver que o diferencial muito alto corre o risco de rodar ele baixa ali para a segunda mas na terceira dá para fazer tranquilamente e aí você pega a parte de dentro da zebra pegou um pouquinho volta ali já dá um solavão o carro levanta aí outra parte que você se preocupa mais com o câmbio se você tiver com o câmbio automático você pode fazer ela toda em quarta se você tiver ou melhor manual se você tiver com ele automático vai jogar a quinta e você perde um pouco de tempo mas na quarta marcha você joga em cima das duas zebras por dentro não tem problema se espalhar ali até a marca verde não vai anular a volta você vai andar bem e aí já vai chegando até a sexta no câmbio automático aí chega a sétima aí você tem que reduzir pelo menos para a sexta tem pilotos que colocam na quinta lá em cima da zebra e aceleram forte eu acho que a sexta aí já é o suficiente tanto para quem está de volante como está de controle essa curva não tem segredo é só desaceleração e aí você reduz a marcha ou seja no circuito da Hungria tem muitos pontos de velocidade que você não precisa frenar forte embora seja um circuito muito travado essa parte também aí já na sétima marcha você vai reduzir para a terceira o quanto máximo você jogar em cima da zebra por mais que o carro pule ali você corta um pouco e ganha tempo espalhou um pouquinho aí para longe da zebra você praticamente perde a volta essa curva é realmente complicada porque é um curso de trecho final que você já se prepara para essa espécie de hairpin esse grampo essa retorna ali já para a parte de entrada dos boxes dá para fazer em terceira se você jogar a segunda muito provavelmente o carro vai pegar a parte branca você não perde tempo também e sai mais embalado para ir para a última curva ali de média para alta como eu disse no início da volta essa é a volta que ele fez vamos ver aqui na quarta marcha de novo ele já quando atinge a quinta você já tem que reduzir aí para a quarta aí já vamos terminando a volta e passar para a parte do setup comentar um pouquinho sobre o setup que ele utiliza aí o Rodrigo X-Prim ele que cedeu esse vídeo para a gente analisar a volta abrindo o setup ali não tem segredo também é como abre a volta ele já partiu para a próxima e como eu disse ele tem um vídeo já na casa de 1.14 o melhor tempo está na casa de 1.14 2 entre os brasileiros vamos agora a parte de setup aerodinâmica ele colocando 8.10 8.10 tem gente que anda 7.10 também 7.11 muda pouca coisa por causa do estilo dele de pilotagem de troca marcha curta ele reduz bastante o diferencial para correr risco de tacar zebras altas você que está no controle é ideal também e aqui a parte de cambagem ele oscila um pouquinho ali nas medições a cambagem como eu disse muita gente coloca as duas altas ali e o toio baixo aí ele amolece bastante a suspensão sempre lembrando que a Fórmula 1 trabalha com medições de 1 a 11 e o 1 ali é o mais mole a suspensão mais mole e o 11 a suspensão mais dura aí na pressão dos freios ele usa o máximo quer dizer ele deixa para frenar em cima da curva para fazer uma volta rápida então o ideal é você também reduzir a pressão de freio se você tiver no volante e aí a parte de pressão de pneu que muda muito ou muda razoavelmente ali de setup de tempo rápido para a corrida espero que tenha gostado do vídeo galera vamos fazer outros vídeos se você quiser deixa uma sugestão no comentário também sobre algum outro circuito que você tem dificuldade que gostaria de setup que não está ainda dentro da grade que já passou um circuito que já passou na Fórmula 1 e aí a gente vai analisando volta a volta tem mais vídeo aí no canal para você conferir na playlist dicas de jogo e também algumas ideias sobre como fazer o seu trabalho e desenvolver um melhor desempenho no modo carreira um grande abraço e até a próxima deixe o seu like compartilhe esse vídeo aí para o amigo que está se preparando para correr no GP da Hungria e aí e aí Obrigado.